Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Essa reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação com certeza irá te ajudar de verdade, agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. 7. Agora, vamos começar. Eu sou um mima de abundantes. 7. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Eu tenho a consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 9. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 9. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 10. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. 10. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 10. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. 11. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 11. Há dinheiro em abundância para todos. 12. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 12. Eu sou um imã de abundância. 13. Eu sou milionário. 14. Eu penso nisso. 15. Eu sou milionário. 15. Sinto um milionário. Quanto mais agradeço. 15. Eu tenho a consciência do meu valor. 15. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 16. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. 18. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 17. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 18. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 18. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. 19. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 20. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 21. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. 21. 22. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 29. 30. 29. 30. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me aguanto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com a vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um imã de abertura. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro é um imã de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar querendo. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto muito dinheiro com sabedoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou milionário e eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto muito dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo muito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais subi motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar minha sanidoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto lá como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guarda. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferta oportunidades ilimitadas para criar mais. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete, eu sou um imã de aguardância. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, eu me alinho com a energia da riqueza. Sete, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Cinco, dois, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Oito, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crescendo. Oito, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito, oportunidades ilimitadas para criar mais. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Oito, eu sou um imã de aguardância. Quatro, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do que está a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Cinco, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mínimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alto em todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Cedinha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alindo com a energia da riqueza. Está vantando? Sim, a prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Eu me alinho com a energia da riqueza. Sete. Da abundância. Quanto mais, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Cinco. Dois. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Dois. Guardo uma parte e gasto algum. Todas as coisas boas da vida. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Dois. Zero. Eu sou um mínimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Dois. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber com todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum tempo. Dois. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria. O dinheiro é sim. Eu sou inoima de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber com todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa ou ser a minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crevendo. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida tem. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Sete. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguidoria. Oito. Eu sou um imã de abundância. Sim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Cinco. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete. Quarto dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso em mesmo. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Se dá vontade com a minha prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Dois. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha cinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Dois. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza da vida, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto em cor, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, e quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida, eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço mais surge motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com a minha recebedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma, eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço mais surge motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro, eu sou um mima de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênção em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com dois, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com dois, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu sou milionário, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, mais oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, eu sou um imã de aguardância, 5, 2, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, 7, 4, eu me alinho com a energia da riqueza para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, o dinheiro flui para mim, de forma que eu possa evoluir de todas as coisas boas da vida, 7, eu sou um milionário, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao mundo, 8, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar criado, 7, 4, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, o dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algo, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um mima de abundância, eu sou um milionário, eu genço como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerindo dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um mima de abundância, eu sou milionário, eu penso em um milionário, eu sou milionário e sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um mima de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vida, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao zero, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, oito, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande, cinco, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um mima de abundância, oito, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vida, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, o dinheiro é para mim, eu sou de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro foi abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma, todas as coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que havia no universo, há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, sim, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, meu dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algo em todas as coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar minha sanidoria, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao ato, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, toda a forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece, há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar, o dinheiro com sabedoria, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza com a minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, oito, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar de forma que eu possa usufruir, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece, há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a nitoria, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, as oportunidades ilimitadas para criar mais uma vida em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um mínimo de abundância zero, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alto em todas as coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grande, de forma que eu possa usufruir todas as coisas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, cedinha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, o direito flui abundantemente de abundância, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu não me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alindo com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, eu guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para mim, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, as oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar dois, eu sou um milionário de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber com todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum tempo, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui, de forma que eu possa usufruir, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, sete, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria, o dinheiro, o dinheiro, eu sou, eu sou, eu sou milionário, eu penso com um milionário, eu sou milionário e me sinto com um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância prosperitária. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa do ser em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que há menos oportunidades. Dois, há dinheiro em abundância para todos. Sete, minha prosperidade não irá atrapalhar a negroria. O dinheiro flui álcool. Eu sou um ímã de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, eu me alinho com a energia da riqueza. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ti. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso assim mesmo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Sete, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, eu me alinho com a energia da riqueza. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Dois, eu sou um milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Dois, eu me guardo uma parte e gasto algum. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Ele não irá atrapalhar ninguém. É um enorme trekking. Eu sou um mínimo de abundância. Duas, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Dois, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para dentro de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em cor. Dois, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui a todos. Eu sou um ímã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Dois, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito acertar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco, dois, o dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. Dois, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais suje motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a maioria. Oito, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Cinco, dois, o milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, o que eu penso em mim é que eu vou estar grande. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um mima de aguardar uma parte. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como milionário. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da cultura. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar criando. Dois. Zero. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor. Zero. Eu sou de mim, irmão de avanços. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Dois. Zero. Eu tenho a consciência do meu valor. Sete. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do outro ser da vontade. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor. O dinheiro foi para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Sete. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Dois. Zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imenso em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor. Sete. Eu sou um milionário de abundância. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. 2. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. 2. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa ser o dinheiro de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 2. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 8. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 9. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em sua vida. 10. Há dinheiro em abundância para todos. 11. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 12. Eu sou um imã de abundância. 12. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 13. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 14. Eu tenho a consciência do meu valor. 14. Os meus pensamentos são grandiosos. 15. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 14. Eu me alinho com a energia da riqueza. 15. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 15. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 15. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 16. O dinheiro flui abundantemente para mim. 17. Guardo uma parte e gasto alguma. 18. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 19. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. 19. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 19. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. 20. Há dinheiro em abundância para todos. 20. Minha prosperidade não irá acepaliar a minoria. 21. Eu sou um mima de abundância. 21. Eu sou milionário. 22. Eu penso como milionário. 23. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 24. Quanto mais agradeço, mais surge. 24. Eu tenho a consciência do meu valor. 25. Os meus pensamentos são grandiosos. 25. Eu me permito aceitar e receber, sim, todas as coisas boas da vida. 26. Zero. 26. Eu me alinho com a energia da riqueza para todos. 26. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 27. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 27. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 28. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma. 28. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 29. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 29. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 30. Há dinheiro em abundância para todos. 30. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 31. Eu sou um imã de abundância. 30. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 31. Eu tenho a consciência do meu valor. 31. Os meus pensamentos são grandiosos. 32. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 32. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 33. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 34. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 35. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 35. O dinheiro flui abundantemente para mim. 36. Guardo uma parte e gasto alguma. 37. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 37. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 38. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 38. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. 39. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 39. Eu sou um imã de abundância. 40. Sim. 40. Eu sou milionário. 41. Eu penso como milionário. 41. Eu sou milionário. 42. Eu sou milionário. 42. Eu sou milionário. 42. Eu tenho a consciência do meu valor. 43. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 47. Eu me alinho com a energia da riqueza. 45. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 47. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. 48. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 48. O dinheiro flui abundantemente para mim. 49. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos a estar cá. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mima de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Quando eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cada vez. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Há dinheiro para mim. Jovem em torno. Há dinheiro. Minha prosperidade. Muita felicidade não irá atrapalhar. Quatro. Trata coração. Eu sou um milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, mais gostos. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e resinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que há no universo. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minoria. Eu sou um imã de aguardância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Sim. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais uso de motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Sim. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minoria. Eu sou um ímã de abundância. Sim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Sinto a tom milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao ato. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu possa usufruir. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a nitoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto sim. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do que está a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu posso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais uma vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mimo de abundância. Eu sou um milionário sincero e gasto algum dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso em um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu aluno. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. O dinheiro e a prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alindo com a energia da riqueza e da vontade. Sim, a prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto. É um enorme prazer gerir do dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Sim, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso em milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Cinco, dois, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza que minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria. Sete, eu sou um mínimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber por todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu me ofereço oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a mentoria. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber por todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância e da prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa no ser em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar ganhando. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida tem. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Sim. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui abundantemente. Eu sou um imã de aguardança. Sim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Sim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui para mim. Sim. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Para criar mais riqueza e me sinto como milionário. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Cinco. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso ser milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade com a minha prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois. Zero. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Zero. O dinheiro flui ánimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Dois. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia do riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em cinco. Dois. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro flui ácido de dois. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito acertar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário e penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um mima de aguardar uma parte e gasto alguma coisa. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. O dinheiro flui pra mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minoria. Eu sou de mim, mano, de abertura. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Sete. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Sete. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Sete. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Dois. Zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imenso em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sim. Eu sou um mínimo zero de abundância. E gasto algum. Sete. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu sou e permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa ser utilizado de todas as coisas boas da vida. Eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Cinco. Dois. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa uso e fluir em todas as coisas boas da vida. Eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá aceitar a melhoria. Eu sou um mima de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Zero. Eu me alinho com a energia da riqueza, guardar vontade. Minha prosperidade não irá para a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mima de adultos. Zero. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em sua vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com a vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com a vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um imã de aguardância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Sim. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo em tudo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar cá. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um imã de abundância. Sim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto lá como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Seu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao ato. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu possa usufruir. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a viva oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu sou um ímã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza toda a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar feliz. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a nem dois. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto sim. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do mundo e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar feliz. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mínimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu aluno. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu acredito em todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas e minhas eras. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. O dinheiro e a prosperidade não irá atrapalhar a alegoria. Eu sou um imã de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alindo com a energia da riqueza e a prosperidade não irá atrapalhar a alegoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cá. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Dois, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegoria. Sete, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sou milionário. Eu penso em milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, zero, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Quatro, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Cinco, dois, eu sou milionário e me sinto como milionário. Prazer, gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e recebo todas as coisas boas da vida. Dois, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância para a prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa no ser em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me vê. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um imã de aguardança. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso em milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade com a minha prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Zero. O dinheiro flui abundantemente para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou imílimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. E me sinto como um milionário. Tudo mais agradeço. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia do riqueza da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em cor. Dois. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete dadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sim, eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. 2. O dinheiro foi para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas a viver. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. 5. 2. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 6. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas a viver. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 7. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar de forma que eu possa usufruir 8. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 8. Eu caminho mais para mim. 8. Eu sou um ímã de abundância. 5, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das 7, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma, todas as coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cada vez mais, 7, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro, 4, eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, 7, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, 5, eu sou um milionário e eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro foi para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou uma oportunidade ilimitada para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a nendoria. Sim. Eu sou um mínimo a zero de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a nendoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usar o dinheiro de todas as coisas boas da vida. Eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Dois. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e recebo todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. A memória com sabedoria. O dinheiro flui ártica de mim. Eu sou um imã de abundância. Dois. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a mão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Se há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá assapalhar a melhoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor estar aqui. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Zero. Eu me alinho com a energia da riqueza guardar vontade. Minha prosperidade não irá assapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mima de abundância. Zero. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer ter gerido dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso nele milionário. Eu sou um milionário. Me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gasto todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos a estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguem. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Sete, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguem. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Cinco, eu sou um milionário e semelhante. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir um dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com a energia. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em sua vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguem. Dois, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro e o dinheiro. Eu sou um imã de abertura. Quatro, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu não me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro me atinge de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza e me sinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro por sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu possa usufruir. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Sim, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. O meu dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O meu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais subi motivos para estar cá. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a venda me oferece. Sim, há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. O dinheiro flui para mim de mim de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto alto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Eu ofereço oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza toda a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crento. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a nitoria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do mundo. O dinheiro vive para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crento. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do mundo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Sede e a prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário. E me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alindo com a energia da riqueza. Sim, a prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro flui para mim. Sim, eu sou um imã de todas as coisas boas da vida. Sete milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cá. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um imã de abundância e gasto algum. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Sete. Da abundância. Quatro. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algum. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para ter que forma que eu possa. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um mínimo de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber por todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum tempo. Dois, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a venda me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria. Eu sou um milho de abatência. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber por todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com mim. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que há vendas em mim. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguidoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Sim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Eu sou um milionário. para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Sete. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ti. Eu sou um milionário. Eu penso sem medo. Eu sou milionário. Eu me sinto como milionário. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade com a minha prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mentores. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Dois. Zero. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ti. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Dois. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguem. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito acertar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou de mim, irmão de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço. Eu tenho a consciência do meu valor. Sete. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sete. O dinheiro foi para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Sete. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Dois. Zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a dignoria. Sinto. Eu sou um imã de aguardância. Sete. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Eu me alinho com a energia da riqueza da vontade. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa ser o dinheiro de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar cá. De qualquer forma que eu possa usufruir. Oito. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito. 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 Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza, oitavo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto a mão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar recetivo. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Se há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá aceitar a dignoria. Quatro, eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em sua vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Eu sou um mima de abundância. Eu sou milionário. Eu penso em mim. Eu sou milionário. Sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permiso aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Sinto como milionário. Oito. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um mima de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um mima de abundância. Quatro, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu não me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Minha prosperidade não irá para mim. O dinheiro é para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. Cinco, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é para criar mais riqueza em mim. O dinheiro é para criar mais riqueza em mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a maioria. Eu sou um imã de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a maioria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo rito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar de forma que eu possa usufruir. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de abundância. Sim. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. E me sinto lá como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas. As coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Eu sinto como um milionário. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Seu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao ato. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar de forma que eu goza. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza toda a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza com a minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor. Eu sou uma igreja. Me agradeço, mais aperto e mais grande. Eu sou uma igreja de vida. Eu sou um milionário. Eu penso que me é missionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto assim. Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do mundo e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. 5. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 7. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguem. Eu sou um mínimo de abundância zero. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim, a prosperidade. Sim, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 1. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 5. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 7. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alto em todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivo para estar grato. 7. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 7. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. 8. O dinheiro flui abundantemente para o dinheiro com sabedoria. 9. O dinheiro flui abundantemente para o dinheiro com sabedoria. 10. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 10. Eu tenho a consciência do meu valor. 11. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 11. Eu me alindo com a energia da riqueza. 12. O dinheiro flui para mim. 12. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 12. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. 13. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 13. O dinheiro flui abundantemente para mim. 14. Guardo uma parte e gasto algum. 14. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 15. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 15. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que há em mim. 15. Há dinheiro em abundância para todos. 15. Minha prosperidade não irá atrapalhar. 16. Eu sou um imã de abundância. 16. Eu sou um milionário e penso em milionário. 17. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 17. Eu tenho a consciência do meu valor. 18. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 18. Eu me alinho com a energia da riqueza. 20. Sua 신�air 21. Seja uma八 dúzia. 23. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir. 22. Eu sou um milionário e penso em milionário. 23. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em milionário. 24. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 23. O dinheiro flui abundantemente para mim. 23. Eu sou um milionário e penso em s Kurtz. 22. Se eu social com as coisas boas da vida da vida. 24. Me perdiu do meu amor. 23. Que eu Gedanken em milionário e penso em milionário. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para ser que eu possa. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o torneio. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro por sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns mil. Dois, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cá. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui abundantemente para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro por sabedoria. Eu sou um ímã de agora ser parte e gasto algum. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa do ser na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crevendo. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me faz. Eu tenho oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Sete, minha prosperidade não irá atrapalhar a negroria. Oito, eu sou um imã de abundância. Sim, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui abundantemente para criar mais riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete, eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Sete, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade com a minha prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Sinto, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Dois, guardo uma parte e gasto alguma. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Dois, zero, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Zero, o dinheiro flui águia, sete, eu sou um ímã de abundância. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Dois, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto cinco. Dois, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu tenho uma oportunidade ilimitada para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a dignoria. O dinheiro flui aço de dois, zero de uma parte e gasto uma parte. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Dois, sete, sete. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco, dois, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa o doceir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Dois, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois, é um enorme prazer. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. A maioria, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um imã de abundância. Cinco, dois, o milhão. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, o quinto é o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete, quatro, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Sete, eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. Sinto como um milionário. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Há oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete, eu sou um imã de aguardância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário. Eu me sinto como um milionário. Sete, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vez. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vez. Dois, eu sou milionário. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Zero, dois, dois, sete, quatro, quatro, quatro. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a melhoria. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza do ser humano e a prosperidade não me dá para mim. O dinheiro foi para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro foi abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imenso em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a dignoria. Sinto dinheiro. Eu sou um mínimo zero de abundância. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Minha prosperidade não irá atrapalhar a dignoria. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usar o dinheiro de todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Glória. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cá. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 2. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu sou um imã de aguardar uma parte. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Eu me alinho com a energia da riqueza. 8. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 8. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 7. Guardo uma parte e gasto-o. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 8. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar criando o dinheiro com sabedoria. 9. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 9. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. 10. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 10. Eu sou um imã de abundância. 10. Eu sou milionário. 11. Eu penso como um milionário. 11. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. 11. Quanto mais agradeço, mais gosto de estar criando o dinheiro com sabedoria. 12. Eu tenho a consciência do meu valor. 12. Os meus pensamentos são grandiosos. 13. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. Eu me alinho com a energia e a riqueza para todos. 14. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas. 15. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida. 15. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 16. O dinheiro flui abundantemente para mim. 17. Guardo uma parte e gasto algum. 18. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 18. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 18. Há dinheiro e abundância para todos. 19. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 21. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. 22. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Eu sou um mima de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui em mim, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, sim, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um mima de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário, eu sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais dois, surge motivos para estar aqui, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria, eu sou um mima de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, cinco, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, como eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, cinco, dois, eu me alinho com a energia da riqueza e da vida, sete, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, cinco, dois, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, quatro, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, oito, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar criando, cinco, dois, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar, quatro, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, cinco, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, todos, minha prosperidade não irá atrapalhar, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos todos, mais tarde, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que havia, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, sim, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, sim, há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um imã de abundância, sim, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, quanto, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, seu dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto ao ato, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro com sabedoria, eu sou um imã de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida, oito, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar reclamando, dois, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a minha dor, e eu sou um milionário, eu penso em um milionário, eu sou milionário e me sinto milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da vida, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, a melhoria, o dinheiro flui para mim, eu sou um mínimo de abundância de zero, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, as oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza, há dinheiro em abundância para todos, o dia prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alindo com a energia da riqueza da vontade, o dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir do dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, e quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que há dinheiro e abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém, eu sou um imã de abundância, eu sou um milionário, eu penso em milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, eu guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para saber como um milionário, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar, 2, eu sou um limite de abundância, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida, eu me alinho com a energia da riqueza, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em minha vida, é um enorme prazer gerir o dinheiro por sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algumas coisas boas, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, mais oportunidades e mais oportunidades para criar mais dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade e para graças em minha vida, não irá atrapalhar o dinheiro, o dinheiro Finale, Station R$ 3,5 milhas também para self-s選bro e a vida maior Eu sou um milionário e me sinto como um milionário, quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, dos meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, 5, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir todas as coisas boas da vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza em mim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar creio. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida tem, oportunidades ilimitadas para criar mais dinheiro em abundância para todos, 7, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegoria, 8, eu sou um imã de abundância, 5, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais agradeço, eu tenho a consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos, 5, eu me permito aceitar receber todas as coisas boas da vida, 7, eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade, o dinheiro flui para mim, 5, eu sou um milionário, 7, eu sou um milionário. Eu sou um milionário, 5, 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 eu sou um milion